Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar o que que você deve observar na hora que você estiver escolhendo o porcelanato para colocar na sua casa. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteto. Um dos primeiros vídeos do canal que eu gravei foi sobre porcelanato, mas naquela ocasião eu preferi falar sobre o que era o porcelanato e como você encontrava ele, o tipo de borda, quais os acabamentos. Porém, agora eu vi a necessidade de falar sobre quais as observações que você precisa ver na hora que você está escolhendo o seu porcelanato ou que você pergunte para o vendedor que está te atendendo. Eu não vou entrar na questão dos tamanhos, porque os porcelanatos hoje tem de diversos tamanhos, inclusive os grandes formatos estão cada vez mais comuns. Eu vou falar da questão da borda e do tipo do produto, que seria o produto de primeira linha e o produto segunda linha, tá bom? Então assim, observe sempre o tipo da borda. A borda ou a borda retificada é aquela que aceita o espaçamento do rejunte mais pertinho, mas isso aí vai estar escrito ou na etiqueta na hora que você estiver escolhendo ou então na caixa, tá? Então assim, tem porcelanato de borda retificada que pede dois, outro que pede um e meio, outro que pede um até de meio e tem o de junta seca. Tá vendo esse daqui, ó, essa peça? Então a gente tem que olhar na etiqueta dele, se ele é um porcelanato A, tá? Que daí então ele seria um produto de primeira linha. Aí ali você está vendo, ó, só deixar mais pertinho ali, que vai aparecer o tipo da borda, se é uma borda bold, e vai aparecer a junta que ele deve ser colocada. No caso desse aqui, pela borda dele ser bold, tem que ser uma junta de três milímetros, tá? Se você colocar menor, não vai ficar bom. Já esse daqui, deixa eu chegar mais perto, ó, ele já é uma borda retificada, tá? E a junta dele é de um e meio, tá? Então ele é, esse que é a junta mais certinha, ele também é um produto A. É muito importante observar esse espaçamento na hora de colocar o seu material. Porque vamos supor que você coloque esse material mais pertinho do que pede na especificação, e se esse seu produto tiver algum problema de manchar, alguma coisa que você precise chamar assistência técnica, se tiver assentado de forma diferente do que tá especificado, você perde a garantia. E já vi casos de, inclusive, a mão de obra, neste caso de recal, ser ressarcida. Então, instala bem direitinho, respeita bem certinho esse espaçamento, conforme diz o fabricante. A maioria das marcas, algumas realmente não tem, mas algumas marcas tem, tá? O tamanho ali que ele é feito e o tamanho da junta, ó. Aqui, junta de um milímetro, ó, junta de um milímetro, tá? Olha ali, ó, um milímetro, um milímetro. Eu vejo que a maioria do pessoal sempre fala, ah, eu quero, eu gosto daquele porcelanato que a junta é fininha, tá? Mas aí você tem que também se informar com o vendedor, se essa informação não tiver, tá? Mas ele precisa ser assentado com a junta que pede pelo fabricante. Já os porcelanatos de borda bold, eles pedem, que é aquela borda levemente arredondada, eles pedem espaçamentos um pouco maiores, tá? Então, também. E muitas vezes tem o produto, o mesmo produto, o mesmo nome, só que um é o A e o outro é o C. Esse A seria o produto de primeira linha, tá? Então, é o produto, seria o produto top. E o produto C é o produto de segunda linha, que apresenta alguma diferença de tonalidade, alguma diferença de tamanho, tá? Então, por isso também eles têm essa diferença de preço, tá? Então, aqui tá uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui é o mesmo produto, tá? O diamante branco acetinado da Eliane. Ele na linha C, ele custa R$23,90. A linha A dele custa R$73,31, tá? E na linha A, você pode ver que a junta dele pode ser de um milímetro. E esse que seria o C, que é o comercial, ele é um produto de uma qualidade mais inferior, que as peças têm o tamanho diferente. Só pra vocês entenderem quando dá essa diferença de preço e o que que é um produto A e o que que é um produto C. E por isso, respeite o que diz ali na etiqueta, porque o produto A, ele vai ficar, obviamente, com aquele espaçamento menorzinho. E o produto C, né, ele vai pedir uma junta mais larga justamente para compensar essa diferença. Outra coisa, as paredes devem estar bem alinhadas, o reboco bem alinhado na hora que você for aplicar, você ou a sua mão de obra, aplicar nesse material. Porque eu também já vi produto de primeira linha que pedia espaçamento bem fininho, mas que porque a parede não estava bem alinhada, não estava muito bem feita, teve que ser colocado esse espaçamento maior para compensar esse desnivelamento da parede, tá bom? E já que eu estava ali escolhendo um material, eu também vi alguns nichos que você já pode encontrar pronto, de diversas cores e diversos tamanhos, né? E também as soleiras, que elas também são muito boas na hora de dar acabamento. Às vezes você está terminando um piso e vai por outro, então dá pra colocar uma soleira. E também, às vezes você vai fazer o nicho, é uma outra opção, em vez de você fazer com a pedra, você já pode comprar uma soleirinha dessa, coloca embaixo e coloca em cima e dá um acabamento bem legal. Já aproveitando, o tema do vídeo não era nichos, mas ó, aproveitando que você pode achar os nichos já prontos no mercado para comprar. Com diversas opções de acabamento e de tamanhos. Aqui são as soleiras, tá? Que na maioria das vezes a gente tem que colocar, quando diferencia um piso do outro, um piso de área externa para um piso de área interna, ou quando vai mudar o tipo do piso, ou quando vai mudar a paginação. Essas prontas, geralmente, ficam mais em conta do que as mandadas fazer na marmoraria. A vantagem da que é mandada fazer na marmoraria é que você faz o tamanho e da pedra que você quiser. Não esquecendo, eu já tenho também um vídeo aqui no canal sobre nichos, tá? Então, eu também vou deixar, assim como o vídeo de porcelanato, o card e o vídeo na descrição, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e comentar, tá bom? Porque isso é bem importante para o crescimento do canal. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.